Parado aqui na BR Parado aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração Trilha sonora dos abandonados É por conta de o Antônio Silva e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Dançando, dançando, dançando Só sim, dá pisando, bebê Só vai de novo Chama assim Parado com Silva A galera vai dançar, negão Vai, vai, chama, chama, chama Sou parado aqui na BR Suboteto de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração Trilha sonora dos abandonados É por conta de o Antônio Silva e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Chama meu papai Meu Deus é cada coisa Fala de novo Chama assim Chama meu chapéu, menino Chama de novo